Chama, é ele, quadro de Baribá, agora no Bar do Zé, no Bar do Zé, aqui no Quenta Galo, para o programa Rodrigão da Parada, e sua agenda é uma TV, Guarujá, Guarudevê, uma mistura que deu certo. Continuando com o Léo Bahia, no programa Rodrigão da Parada, Chama, que é sucesso, é ele. O meu amigo eu vou te contar, onde ela voltou pra gerar, a novinha me pegou, ela me deu um show de amor, A torneia começou no carro, chegando em casa, ela me arrastou do quarto, respeita a pressão, novinha tu lascou meu coração, quero de novo mozão, ela só tem carinha de bebê, carinha de bebê, mais em quatro paredes, ela bota pra tremer, ela só tem carinha de bebê, carinha de bebê, mais em quatro paredes, ela bota pra tremer. O meu amigo eu vou te contar, onde ela voltou pra gerar, a novinha me pegou, ela me deu um show de amor, a torneia começou no carro, chegando em casa, ela me arrastou do quarto, respeita a pressão, novinha tu lascou meu coração, e aí? Quero de novo mozão, ela só tem carinha de bebê, carinha de bebê, mais em quatro paredes, ela bota pra tremer, ela só tem carinha de bebê, carinha de bebê, mais em quatro paredes, ela bota pra tremer. Mas em quatro paredes, ela bota pra tremer, E aí